Não fará Deus justiça aos teus escolhidos? Com certeza fará. E Deus manda você acalmar o seu coração porque tem coisa que você não está entendendo. Mas já existe uma justiça acontecendo. E Deus vai te dar todo um discernimento por esses dias. Você vai entender algumas situações que você não está conseguindo entender. E você vai saber de coisas que você vai ver que a mão de Deus sempre esteve ativa. Que Deus sempre esteve trabalhando a teu favor dentro de uma justiça que você não estava compreendendo. Tem justiça que está sendo feita fora. Fora do seu alcance visual. E é uma forma de Deus proteger você, proteger o seu emocional. Para que ele possa colocar nas suas mãos uma grande honra. Então Deus manda falar para você, estou fazendo sim. A justiça que você tanto tem me pedido. E tem situações que você não estava entendendo, que você passará a entender. E tem situações que você não estava vendo. Estava longe do seu campo visual. Que vai começar a ficar mais próximo de você e você vai começar a entender algumas coisas. Então acalma o seu coração porque tem justiça sendo feita sim. Deus manda dizer para você. A justiça está sendo feita melhor do que o que você tem me pedido. Você tem detalhado uma justiça que você tem idealizado e que você tem pedido para Deus diante do sofrimento que você passou. Só que Deus manda dizer para você, eu vou fazer uma justiça além do que você está imaginando. Porque você está pedindo algo diante das dores que você teve, das lágrimas que você derramou, das noites que você ficou sem dormir. Das humilhações que você passou. Mas eu já estou fazendo uma justiça além. A justiça de Deus vai além do que você pediu. Você pediu um negócio desse tamanho, Deus vai fazer um negócio desse tamanho. E isso já está acontecendo. E você não está vendo. Então Deus manda falar para você, eu vou te surpreender por esses dias em termos de justiça. Você não tem noção do que eu vou fazer para mostrar que eu sou na sua vida por esses dias. Para mostrar que você tem um defensor. Para mostrar que ninguém entra na sua vida para brincar com você. Que ninguém sai falando do teu nome de qualquer forma. Inventando histórias a teu respeito, denegrindo a tua imagem. Deus vai mostrar que ninguém brinca com os seus sentimentos. Que ninguém trai você e fica por isso mesmo. Existe uma grande revolução em termos de justiça acontecendo. Tem anjos descendo e subindo para te dar vitória. Guerreando a teu favor e você não está vendo. Existe um exército já trabalhando para você, desde a primeira lágrima que você derramou. Então Deus manda falar para você todo o processo que você achou que você estava sendo humilhado e humilhada. Porque você viu o crescimento do teu inimigo. Você viu o seu inimigo esbanjar. Você viu o seu inimigo cheio das poses na internet. Mostrando, ostentando. Deus manda dizer para você. Sabe o que eu fiz com você durante todo esse tempo? Eu te resguardei, te dei livramento de perseguições, te dei livramento de retaliações, de violência física. Porque queriam retalhar você, machucar você, montar situações em que ia aparecer um acidente. Mas na verdade era uma vingança. Na verdade era um processo de covardia, de inveja. O que que essa pessoa conseguiu? Passar raiva. O que que o seu inimigo conseguiu até agora? Revolta. Raiva. Porque todo investimento que fez não teve êxito. Não viram você abatido. Não viram você destruído. Não viram você perdendo as suas coisas. Você perdeu alguma coisa? Você perdeu seus carros? Você perdeu casa? Você perdeu a sua vida financeira? Você não perdeu nada. Quem tá perdendo é seu inimigo. Você entendeu o que que Deus tá fazendo em termos de justiça? Deus tem conservado as suas coisas. Você fala assim dela, mas eu tive algumas perdas diante das perseguições que eu sofri. Mas Deus tá restituindo. Abalaram o seu emocional? Deus restituiu o seu emocional? Te fez mais forte? Brincaram com o teu sentimento? Deus trouxe cura. O que que Deus fala na palavra? Que Ele nos cura, independente do que for. Então Deus tirou o que tava te ferindo pra trazer pra sua história aquilo que te curava. Deus repaginou quem tava ao seu redor. Tirou aqueles amigos falsos? Trouxe pessoas que te admiram? Você não precisa andar com pessoas invejosas. Tem que andar com pessoas que admiram você. Que se alegam com o teu crescimento. Pessoas que tá no mesmo nível energético que você. Que se você crescer, não vai ficar com raiva porque você cresceu. Se você melhorar um pouco mais que a pessoa, a pessoa vai se alegrar com o seu crescimento. Porque ela conhece o alto valor dela. E você não é uma ameaça pra ela. Porque a gente andar com pessoas que se sentem ameaçadas com a nossa presença. Com a nossa capacidade. Com a nossa inteligência. Com a nossa prosperidade. É muito complicado, irmãos. É difícil andarmos com gente assim. Eu não quero gente assim do meu lado. Quando Deus fala que tá tirando, o Senhor tira. Arranca tudo. Porque eu não vou parar de crescer. Eu não vou parar de progredir. Eu não vou parar de avançar. Porque eu nasci, eu tenho uma existência. Eu tenho que ter responsabilidade com a minha existência. Agora, se Deus não tirar, isso atrapalha a nossa vida. É uma águia andando com galinha. Não tem como. Galinha é territorial. Vai ficar olhando pro chão o tempo todo. A águia olha pra cima. A águia alça voo. Vai em lugares altos. Então, você tem que pegar a visão espiritual. Irmãos, é importante andarmos pelo espírito e não pela carne. Quem anda pela carne é topeira. Quem anda pela carne só se ferra na vida. Acredita em todo mundo. Pega conselho de todo mundo. Não procura saber a verdade. Vai no impulso. Tudo que é material, reluz, a pessoa tá indo. É comprado com facilidade. Tem gente que entra em relacionamento porque a outra ofereceu muito dinheiro. Mostrou que tem dinheiro. Geralmente, quem tem dinheiro não fica mostrando que tem, irmão. Geralmente, quem tem muito dinheiro e que são pessoas muito prósperas. Falando de pessoas honestas. Não ficam mostrando que tem, não tem essa necessidade de autoafirmação. Então, nós temos que ter uma visão, sabe? Ampla da vida. Diante das situações. Então, Deus manda falar pra você. Olhe pra mim. Olhe praquilo que eu tenho pra você. O que eu tenho pra você é muito maior. São coisas que você nunca imaginou que você poderia ter. Sonhos de Deus são muito maiores que o nosso. Você sonha em ter uma casa própria? Deus tá sonhando em te dar uma mansão. Você sonha em ter um carro bom pra trabalhar? Deus tá querendo te dar um carro zero, sabe? Com um motorzão. Que vai te dar segurança na estrada quando você estiver dirigindo. Com conforto, com luxo. A visão dele é lá na frente. Quando nós sabemos a grandeza do nosso Deus, nós não nos preocupamos com nada. Nós deixamos tudo nas mãos de Deus. Ele resolve tudo pra gente. E diante da nossa humildade, da nossa espiritualização, ele vai trazendo a prosperidade pra gente. É automático. Isso vem. Isso vem. Então, deixa Deus arrancar quem ele quiser arrancar. Deixa Deus trabalhar da maneira como ele tem que trabalhar. Não apavore com nada. Porque Deus manda dizer pra você, eu estou fazendo justiça no seu cenário e você não tá percebendo. Seu inimigo queria ver você derrotado. Queria ver você destruído, estagnado. Você não ficou destruído, nem destruído. Você continuou caminhando. Você teve seus momentos de dores, de crises, mas Deus te carregou no colo. O fardo com Deus se tornou muito mais leve pra você. E a justiça nunca parou de ser feita. Só que agora você vai ter visão. E você vai saber da justiça que Deus andou fazendo no arraial do teu inimigo. O que que Deus montou dentro de todo o sofrimento que foram causados a você. O que que Deus tá fazendo lá? Diante de tudo que fizeram com você. Uma grande justiça. Fazendo além do que você tem pedido. Você descreveu algo pra Deus, diante da dor que você tava sentindo. Só que Deus manda dizer pra você, vou fazer uma justiça além do que você tem me pedido. Vão gemer. Vai ter ranger de dente. Vão chorar. Deus sabe tocar. Deus sabe ferir. Deus sabe fechar portas. Deus sabe humilhar. Deus sabe fazer a pessoa passar por humilhação. Não passaram? Não ostentaram? Agora fica sem. Agora fica sem. Tem gente que não suporta, né? Porque criou um suposto status. Como é que vai encarar a sociedade agora se não tem? O tal do status. Que subiu num pedestal, né? Virou pavão. E agora? Como é que faz? Então Deus sabe envergonhar o inimigo. Você tem que ter paciência pra esperar. Mas Deus manda dizer pra você, você já vai ver por esses dias a justiça que eu estou fazendo. Você já vai contemplar por esses dias a minha mão agindo lá no arraial do teu inimigo. E você vai ver que eu sempre estive contigo e que eu nunca deixei de fazer justiça. E Deus vai te elevar de nível. Você vai continuar crescendo. Agora você vai continuar prosperando. Você vai continuar caminhando dentro de um propósito com Deus. E você vai confiar na justiça dele porque ela é implacável, irmãos. E não tem como alguém fugir. Não tem como alguém fugir da justiça de Deus. A lei da semeadura, ela é obrigatória. Eu já falei pros irmãos, pra quem conhece e quem não conhece Deus. Plantou, vai ter que colher. Plantou morango, vai querer colher uva? Impossível. Vai ter que colher o morango. Então a maldade que foi plantada na sua história, em todos os sentidos. Em todos os sentidos. Tentaram te provocar ciúme? Vai pagar. Tentaram te humilhar? Vai pagar. Tentaram criar situações constrangedoras? Vai ter que pagar por isso. Criaram situações aí pra te trazer vergonha? Pra te humilhar? Vai ter colheita. Falaram mal de você? Vai colher. Não tem pra onde correr. Te roubaram? Vai colher do fruto. E assim vai. Então acalma o teu coração. Teve alguém aí que traiu você na sua caminhada? Que Deus manda dizer pra você. A pessoa tá sendo traída e daqui a pouco vai descobrir. Com o mesmo veneno que entrou na sua vida, que te trouxe dor, retrocesso, perda, paralisou a sua prosperidade, a pessoa vai passar pelo mesmo processo. Um processo mais vergonhoso do que o teu. Mais vergonhoso do que o teu. Então aquilo que a pessoa planta, ela colhe. É que tem coisas que você não tá vendo. As pessoas não postam. Não postam o que elas estão colhendo de ruim na vida por serem más na internet. Não fazem isso. Mas Deus faz a terra vomitar. Deus faz a sociedade saber. Deus faz o bairro inteiro ter ciência do que tá acontecendo. Deus escandaliza. Deus viraliza. Deus faz com que a internet inteira, todas as redes da internet, todas as redes sociais, comentem do assunto. Quando Deus quer trazer a vergonha de alguém, quando Deus quer tirar o que tá debaixo do tapete, trazer a tona, não tem quem segure. Então Deus manda dizer pra você, acalme o seu coração. Porque eu nunca deixei de fazer justiça. E tudo que a pessoa plantou na sua vida, todas as dores que ela trouxe pra você, ela já está passando por elas. E ainda tem muitas dores que essa pessoa vai passar diante do que ela te fez. Ela não colheu tudo ainda que ela fez na sua vida. E tá sofrendo muito mais do que o que você sofreu. E olha que você sofreu bastante. Então você vai descansar em Deus, sabendo que Deus é na sua vida. Ninguém passa nessa terra sem passar pela justiça de Deus. Então confia e creia, porque Deus é na sua vida. Toma posse e descansa. porque no teu campo visual você vai ter novidades. Tem coisas que você não estava entendendo, que você não estava vendo, que Deus vai te dar compreensão do que está sendo feito por Ele, da história que Ele está montando, o que está acontecendo. Você vai ter ciência de tudo. Toma posse dessa palavra. Descanse em Deus. Saiba que Deus é na sua vida. E saiba que a melhor coisa que nós temos que fazer é fazer aquilo que é certo. É fazer o que é correto. É andar sempre fazendo o bem. Envolvermos com pessoas que são projetadas para nós. O que não é nosso, não pertence à nossa história, é problema, é maldição, não tem que fazer parte da nossa vida. A nossa vida é sim, sim, não, não. O que não é, não é. O que é, é e acabou. É assim que nós temos que viver. Toma posse dessa justiça, acalme o seu coração, porque você vai ter notícia. Você vai saber o que Deus tem feito. por favor a você e por amor a você. Ele vai mostrar que ele é na sua vida. Que Deus te abençoe no nome de Jesus.